A DLC brasileira ainda vai dar muito o que falar, tanto que já está sendo discutido se a nova perk do Renato Lira é ou não é roubada. E ainda tem uma coisinha que eu acho que o pessoal ainda não percebeu. Mas calma que eu tô me precipitando. Pra falar a verdade, as perks que vieram nessa PTB, elas são bem decentes. A Thalita, além de ser belíssima, ela vem com uma perk de gerador, uma de velocidade de corrida e outra de stealth. Friendly Competition te dá 5% de boost na velocidade de reparo após você terminar um gerador por até 75 segundos. Ou seja, terminou de fazer um gen, já corre pra fazer outro com bônus. Então provavelmente ela vai entrar nas builds de genrush. Teamwork Power of Two vai te dar 5% de boost de velocidade de corrida enquanto você estiver dentro de um raio de 12 metros de outro sobrevivente após você ter curado ele. Independente de quem curar quem, os dois sobreviventes ficam com esse efeito de celeridade. Então provavelmente essa perk vai dar um pouquinho mais de utilidade para a perk Bloodpatch. E parece que nós vamos ter mais opções de builds para você usar em dupla com seu xablauzinho favorito. Nós temos também a perk Cut Lose que ativa após você pular rapidamente uma janela, fazendo você não dar nenhuma notificação pro killer, nem fazer som ao pular janelas pelos próximos 6 segundos. Eu sei que parece complicado, mas calma, aparentemente essa perk permite você pular várias janelas ou até combar com Quick and Quiet para dar head-on e perder o killer mais facilmente. Eu digo logo isso, pois eu também me questionei sobre o uso dessa perk. Mas eu tenho certeza que você vai conseguir uma boa utilidade de ficar 6 segundos sem fazer barulho ao pular janelas. Principalmente em mapas com muitas janelas que nem Larry's. Olha aí, a gente achou uma utilidade pra ela. No geral, as 3 perks são decentes e eu vou provavelmente testar a Power of Two quando ela lançar. Agora é sobre o Renato Lira. Ele tá bonitão também, claro, mas as suas perks estão mais lindas ainda. A perk Teamwork Collective Stealth é outra vantagem que ativa após você terminar de curar um amiguinho. Ela funciona ao esconder as suas pegadas e de quem você curou enquanto vocês estiverem dentro de uma distância de 12 metros. E tome build em dupla, pessoal. E nós temos também Background Player, que é uma ideia tão doida que ela chega a ser boa. Ela basicamente é uma perk de exaustão que ativa após você remover um sobrevivente do gancho. Sim, você escutou certo. Ela vai fazer você correr a 150% da velocidade normal por 6 segundos. E sim, você escutou certo novamente. 6 segundos a 150% de velocidade é o dobro de um Sprint Burst. Então no final da partida, quando você tiver tentado atirar o seu amiguinho no gancho na cara do killer, Se você conseguir evitar o grab, você muito provavelmente está garantido escapar. Pois quando o killer terminar de limpar a arma dele, você já vai estar no outro mapa. É como se você tivesse dois Sprint Burst seguidos. E parece forte até demais em situações específicas. Mas a palavra-chave é situações específicas. E olha que essa nem é a perk polêmica que a gente quer falar. E finalmente nós chegamos a Blood Rush, que pode ser ativada quando você estiver correndo e curado apenas apertando o botão de habilidade. Você vai ficar quebrado por 20 segundos, você vai ter o seu estado de exaustão removido e de quebra quando acabar esse timer de 20 segundos, você vai ficar totalmente curado. Isso caso você não tome dano nesse meio tempo. Ou seja, você vai poder ativar o Sprint Burst para pegar a distância do killer. E se você for parar numa zona morta sem pallets ou janelas, você pode ativar a Blood Rush, remover a exaustão e utilizar novamente o Sprint Burst para chegar em outra estrutura. E se você conseguir lupar por 20 segundos, ainda vai terminar curado. Mas tem um detalhe, essa perk só ativa quando você estiver no último gancho. Ou seja, ela é uma perk de último recurso. Então claro que o pessoal da comunidade já está discutindo e dizendo que ela é muito roubada. Pois meio que ela é roubada. E tem alguns brothers que estão achando que essa é uma tentativa da Behaviour de counterar o túnel. Porém, meio que não vai dar para utilizar ela se o killer te irritar instantaneamente após você sair do gancho. E nem adianta usar adrenalina, pois ela não funciona com um bando com essa perk. Ela vai ser útil em situações um pouquinho mais específicas. Se você estiver curado no último gancho e ver o killer vindo na sua direção, essa perk vai te beneficiar simplesmente por existir. E eu não sei se o pessoal percebeu, mas essa perk combina perfeitamente com uma das perks do Steve. A perk Renewal. Após curar um estado de vida de outro sobrevivente, ela vai ativar. Então da próxima vez que você for desenganchado, você vai ficar quebrado por 20 segundos. E quando esse tempo acabar, você vai ficar totalmente curado. Basicamente, se o killer estiver te campando, é só pedir para o amiguinho tancar para você, preferivelmente ele estando com um background player para ele ficar correndo por 5 dias. E enquanto o killer limpa a sua arma, você vai correr com o sprint burst para o loop mais próximo. Você vai lupar o killer por 20 segundos, ficar curado pela perk do Steve, pois você curou outro brother antes de ir para o gancho. E quando o killer te pegar numa encruzilhada, você vai ativar a blood rush, usar novamente o sprint burst, lupar ele por mais 20 segundos e você vai ficar totalmente curado novamente. E se você conseguir fazer isso, que não é tão difícil, pois a parte mais complicada mesmo é o killer não te golpear quando você estiver saindo no gancho, no final da jogada o killer não vai ficar nada feliz. Pois é, dito isso, eu prevejo que o pessoal vai ficar discutindo bastante o fato dessa perk recompensar o jogador simplesmente por ele ter esse combo de perks. E como a Behaviour acabou de nerfar a opção pelo mesmo motivo, provavelmente essa perk vai ter o mesmo tratamento e vai ser nerfada antes de lançar. A Smachyokote, me escuta só, o MMA antigo do Pride era muito mais divertido, pois os dois lados eram tunados e anabolizados e podia tudo. Então eu estava pensando, e se a gente tivesse um modo de jogo com as perks no seu nível mais roubado, tanto de killer quanto de sobrevivente? DS antigo, Eruptor antigo, Arruinar antigo e DH antigo. E tal, é brinques Matias, a não ser que você concorde, aí não é brincadeira não. Espero que você não tenha ficado chateado com o meu desabafo sobre a Adriana no vídeo que está na sua tela agora. Eu estava errado sobre você não ser detectado pela parede, me perdoa. Beba sua água, coma seus detalhes e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa.